O conservadorismo, por sua vez, nasce em 1790, com Edmund Burke, que fez uma crítica à Revolução Francesa. Para Burke e os conservadores atuais, o direito individual não pode sobrepor às tradições. Ele acreditava também que a redistribuição de pouco para muitos resultaria em ganhos incomparavelmente menores. Uma confusão que é feita em relação aos conservadores é de acreditarem que eles querem deixar tudo como está. Na verdade, os conservadores acreditam que mudanças são importantes, porém eles acreditam que isso deve ocorrer de forma gradativa e sempre respeitando valores sociais, tradição e a cultura do país. Desta forma, o conservador parte de duas bases. A primeira é a lei natural, que acredita que princípios religiosos e filosóficos inscritos no homem atuam como guia para posições éticas e morais. A segunda é costumes. A civilização deve ser uma sucessão do que já está sendo feito em relação a leis, arte e conduta de forma geral da sociedade. E exatamente por esses motivos, o conservador acaba ficando do lado oposto ao progressista. Isso porque o conservador entende que nem necessariamente todo o progresso será positivo se não seguir conceitos básicos, culturais, de tradição, como, por exemplo, valores religiosos ou da família. Já na economia, nem todo conservador é adepto ao Estado mínimo, porém eles acreditam, de maneira geral, que o Estado deve ter limites na sua atuação. O conservador também rejeita a ideia de igualdade como objetivo de política. Ele entende que a igualdade perante as leis, a igualdade político-jurídica, é o suficiente e que qualquer desigualdade que venha a ocorrer se deve à diferença natural dos indivíduos, assim como seus esforços e suas decisões. Os críticos apontam a exclusão como um dos grandes problemas do conservadorismo. Isso porque, de forma autoritária, você acaba sendo obrigado a seguir padrões culturais e de tradição de determinada região. Além disso, uma igualdade apenas perante a lei pode não ser o suficiente para uma ascensão econômica de uma classe que larga em uma condição desigual.